Programa Casa Estilo e Design, oferecimento, nova revestimenta, coisas da casa, Sazman Lighting Solution, Azul e Design, IT, ambiente inteligente. No ar, Casa Estilo e Design, decoração, moda, gastronomia, estilo e qualidade de vida no litoral. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. IT, ambiente inteligente. O mundo mais belo está à sua espera. Sua casa, com a sua cara. Pare de sonhar e venha. IT, Lifestyle. Shopping Praia Mar, segundo piso. Nova revestimenta. 40 mil itens em soluções para casa. Mil metros quadrados de conforto e atendimento diferenciado. 23 ambientes decorados por 29 dos mais conceituados profissionais da região. Você precisa conhecer a nova revestimenta. Surpreendente. Azul e Design, decoração de interiores. Asas da Criatividade. Shirley Vaz Vedovati. Arquitetura em interiores. A garantia de uma obra tranquila. Sua obra com final feliz. Olá, você que está nos assistindo. Olá, Cláudio. Hoje, vamos preparar uma sobremesa leve e refrescante, onde harmonizamos o contraste do limão com o chocolate. Uma torta de limão com ganache de chocolate. Lembrando, e se você deixar de anotar algum ingrediente, encontrará em nosso site. www.bestiane.com.br Vamos ao preparo. Gente, é muito fácil essa torta. A torta de limão, vocês podem fazer com uma massa, né? Que é aquela massa normal, que vai farinha, manteiga e tal. Mas aqui nós estamos fazendo com bolacha, bolacha maisena. Então, nós vamos fazer o quê? Triturar essas bolachas, né? Ou no processador, ou no liquidificador, quem não tem processador. E vamos fazer uma farofinha com essa bolacha, com manteiga. Então, vamos lá? Vamos triturar a bolacha. Bem, gente, a gente vai triturando aos poucos, tá? Porque a bolacha é muito seco e o liquidificador não consegue. Então, aos pouquinhos, né? Nós vamos triturar. Agora, vamos colocar aqui. Ai, que delícia esse cheirinho, gente. A bolacha maisena tem um... Ai, tão gostosa, né? Um cheirinho que deliciosa. A triturada ainda fica mais gostosa. Tá vendo? Tirar tudo daqui. Olha. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 100 gramas de manteiga e picar aqui. Tá? Assim. Vamos fazer uma farofinha, tá? Com a mão mesmo, tá? Literalmente, com a mão. Bem, gente, olha. Agora, nós vamos colocar nessa forma. Forminha de torta. Não precisa untar nada, porque já tem a manteiga na nossa farofinha, né? Tá vendo? Já tem a manteiga aqui. Nós só vamos ajeitar, pra ficar bonitinha. De preferência, a manteiga não muito gelada, tá, gente? Senão, ela fica difícil pra dissolver. A massa. Bem, gente, olha. Tá vendo? Agora, a nossa massinha, ela vai assar, tá? Dez, quinze minutos. Tá? Vamos colocar lá pra assar. Bem, gente, a nossa massinha já saiu do forno. Tá quentinha, torradinha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o leite condensado. O leite condensado. Aqui no bolo. Ó, leite condensado. Né? O que mais que nós vamos fazer? O leite condensado. O suco do limão. Olha, meia xícara de limão, tá? Meia xícara de limão. E o que mais agora? As raspas de limão. São duas colheres de sopa de raspas de limão. Eu vou raspar agora pra ficar fresquinha. Por quê? Porque é melhor do que você deixar essa raspa, entendeu? As raspinhas de limão, eu aconselho sempre fazer na hora. Porque elas não amargam, né? Se você deixar muito tempo assim, não é legal. Limão, tangerina. Então, a gente faz essas raspinhas na hora pra dar aquele sabor gostoso. Né? Por último, nós vamos acrescentar o creme de leite. Uma lata, porque sem lata não é fresco. Tirando o soro, claro. Olha que delícia que vai ficar essa raspinha de limão, né? Olha. Agora vamos dar uma mexidinha? Vamos emulsionar. Olha, limão com leite condensado, né? E o creme de leite. O creme de leite é aquele creme de leite que eu falei pra vocês em lata. Sem o soro, tá? Sem o soro. Vamos emulsionar também o creme. Olha, nosso creme de limão já está aqui. E eu vou pôr um pouquinho de gelatina. Eu já tenho a gelatina aqui dissolvida em água fria. Agora vamos esquentar um pouquinho só a gelatina. Olha. Só um pouquinho. Ela já está diluída, né? Já está. Agora vamos esquentar um pouquinho. Pra acrescentar nesse creme de limão. Porque quando eu colocar o ganache, o creme já vai estar durinho. É uma sobremesa, gente, que é importante fazer de um dia pro outro. Se vocês vão fazer, por exemplo, que nem agora, época de festas e tal, façam de um dia pro outro, né? Pra ter um aproveitamento melhor e pra ficar bonita, claro. Engeladinha, que é essa a intenção. Já dissolvemos aqui a nossa gelatina. Olha, tá bem dissolvida. Agora vamos acrescentar ela aqui no nosso creme de limão, tá? Vamos mexer de novo. E vamos colocar aqui, né? Vamos colocar. Deixa eu tirar essas coisinhas daqui. Sempre faz sujeirinhas, né? Cozinha. É difícil não fazer sujeira em cozinha, né? Sempre tem... O importante é estar sempre limpando, né? Sempre cai uma coisinha, outra. É que eu vou acrescentar esse chocolate, esse ganache em cima. E aí vai pra geladeira também, tá? Então vamos colocar o nosso creme na geladeira. No mínimo por duas horas. E, Bárbara, eu já confeitei. E eu confeitei com umas gotinhas de chocolate de limão. Esse chocolate é um chocolate importado, um chocolate belga. Mas tenho aqui também, que vocês podem confeitar com esses... Essas gotinhas de chocolate, também meio amargo. Ou chocolate ao leite, né? Ou também, sabe o que vocês podem fazer? Pegar a bolacha também, triturar um pouquinho, mas não tanto. Não virar farofa. Dá só uma pulsadinha e colocar também por cima com as raspas de limão que eu vou colocar agora. Olha, gente. Dá um toque lindo, maravilhoso, né? Com essas raspas. Mas, importante, detalhe. As raspas a gente só coloca na hora. Fresquinhas. Senão ela pode amargar, tá? Olha. Ficou linda, não ficou? Espero que vocês tenham gostado. E façam! Você poderá encontrar essa e outras receitas em nosso site. www.besttani.com.br Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Coisas da Casa Coisas da Casa Diferente de tudo o que você já viu Elegante, sofisticada, contemporânea Elegante, sofisticada, contemporânea Venha e surpreenda-se No Gonzaga E Praia Mar Shopping Coisas da Casa Coisas da Casa Acessoria e decoração Vem conhecer Um lugar especial Só pra você Vou nascer Vou nascer com o inferno Pensando em você Você maravilhosa Seu jeito de ser Vou nascer com o inferno Pensando em você Você maravilhosa Seu jeito de ser Vou nascer com o inferno Sua Casa Delano está de casa nova E a nova loja vem com ambientes para vestir a sua casa com beleza, requinte e sofisticação Todo o charme do mix entre moda e arquitetura em móveis planejados especialmente pra você Sua Casa Delano em novo endereço Avenida Washington Luiz 531 Vila Rica Santos Delano Home Styling A moda veste sua casa Sua Casa Delano SESMO LIGHT SOLUTION SESMO LIGHT SOLUTION Nova revestimenta 40 mil itens em soluções para casa Mil metros quadrados de conforto e atendimento diferenciado 23 ambientes decorados por 29 dos mais conceituados profissionais da região Você precisa conhecer a nova revestimenta Surpreendente Shirley Vaz Vedovati Arquitetura em interiores A garantia de uma obra tranquila Sua obra com final feliz Azul e design e decoração de interiores Porque as belas coisas devem ser vividas Azul e design e decoração de interiores Asas da criatividade It Oriente Inteligente O mundo mais belo está à sua espera Sua Casa com a sua cara Pare de sonhar e venha It Lifestyle Shopping Praia Mar Segundo Peso